Acionando Camila Rodrigues agora, a Camila está numa casa lotérica onde foi feito ali o jogo que faturou mais de 200 milhões de reais da Mega Sena que saiu para a Goiânia. Camila, a gente já sabe que foi um bolão, né? Isso, exatamente. Agora imagina, Luares, você dormir terça-feira pobre e acordar na quarta-feira milionário. Ou às vezes tem uma sensação pior, né? Você vem aqui na lotérica e fala, ah, não vou jogar esse jogo. Não, deixa para lá. E descobre que no outro dia o jogo foi premiado. Pois é, isso aconteceu com várias pessoas que vieram nessa lotérica aqui no setor Leste de Vila Nova, em Goiânia, para apostar. Saiu o prêmio milionário da Mega Sena, o sorteio foi ontem à noite, houve até um atraso ali no sorteio. 206 milhões de reais para um bolão com 24 cotas, ou seja, 24 pessoas vieram até aqui registrar essa aposta. E aí, Luares, cada um vai levar cerca de 8 milhões de reais para casa, está muito bom, né? E aí, eu estou aqui com o Leonardo, que é o dono aqui da loja, da lotérica, e ele estava me contando o seguinte, que é costume vocês, alguns funcionários também, pegarem uma dessas cotas. Só que dessa vez esse bolão passou batido, não pegou a cota, não levou esse prêmio milionário. Boa tarde para você. Boa tarde. Infelizmente, dessa vez, eu costumo participar sempre dos bolões e dessa vez eu passei batido. Como é que foi para você receber a notícia, ontem à noite mesmo, depois do sorteio, que o prêmio milionário, o prêmio maior, tinha saído daqui? Olha, eu vou confessar para você, aqui eu já vinha pagando alguns prêmios, a gente já pagou loteca, quina, loto fácil, de 700 mil a 1 milhão e meio, 900, mas esse valor eu nunca esperava. À noite eu já estava praticamente dormindo, quando meu telefone começou a disparar, meu coração acelerou, todo mundo me dando parabéns, cliente me ligando, agradecendo, e eu estou acordado até agora, a ficha ainda não caiu, eu estou imaginando como é que está a cabeça deles no momento. E aí, dessas 24 cotas, ou loares, 15 pessoas já entraram em contato com ele, porque são pessoas que fazem jogos aqui frequentemente, são moradores daqui da região mesmo, amigos de você. Sim, aqueles clientes fiel que estão aqui todo dia, todo final de semana, ajudando e acompanhando, e é isso que me faz ficar mais feliz ainda de poder ajudar, ajudar meu cliente que tanto me ajuda. Oi, Loares. É claro, nós não vamos expor o ganhador, nada disso, mas só pede para ele confirmar. São funcionários de um hospital de Goiânia? A informação que ele tem, inclusive a pessoa disse que poderia falar, são funcionários, uma dessas cotas, que são 24 cotas, dentro de uma dessas cotas, tem funcionários da Universidade Federal de Goiás, o pessoal até falou que você poderia falar. Isso, eu já entrei em contato com vários hoje cedo, e um me autorizou, ele falou, olha Leonardo, pode falar que um bolão é do pessoal lá da UFG, trabalhadores de lá e alguns de fora que entraram no grupo para participar também do bolão. E aí dentro dessa cota, né, essa cota que vai receber 8 milhões, eles vão dividir para mais outras pessoas? Isso, mais 49 pessoas. Dizendo ele que ele já fez um cálculo cursinho, falou que vai dar uns 170 mil para cada. Então, ou seja, Loares, dentro dessa cota, né, que divide os 206 milhões para essas 24 cotas, dá 8 milhões para cada cota. E aí dentro dessa cota tem mais a divisão para várias outras pessoas. E aí agora a lotérica deu uma amenizada aqui agora no movimento, porque está chovendo, Loares, mas desde a hora que a gente chegou o movimento está assim, o pessoal agora está querendo vir para poder tentar também a sorte. Ah, sim, é muito gratificante para a gente, né, poder ajudar o pessoal, autenticando conta, está prometendo sonhos, realizando sonhos dos clientes. E é muito bom ver a loteria cheia. E aí como é que foi esse bolão? Geralmente a caixa, ela faz ali, a própria máquina registra os números, mas dessa vez foi o seu funcionário que escolheu os números. Sim, normalmente eu faço e eu libero para os funcionários fazerem também, né, os meninos fazem também. E o estranho é que esse bolão, uma funcionária minha de muitos anos, a Cida, ela tem 13 anos aqui comigo, ela escolheu as dezenas a dedos. E aí, Loares, ela escolheu as dezenas e ela não apostou, ela não entrou na cota também. E aí esse bilhete, esse bilhete premiado tinha 10 números, ele já é um valor mais elevado do que a gente está acostumado, que é uma aposta simples de 6 dezenas. Sim, ele fica na faixa de, ele fica num valor acima de mil reais, mas como eu coloquei vários participantes, né, 24 pessoas, ficou um valor de 59 reais a cota. E aí, Loares, vamos, deixa eu trazer vocês aqui, vem aqui Leonardo com a gente, por exemplo, é assim, ó, eles fazem uns bolões, né, um bolão aqui, Loares, vários, e colocam assim, ó, aqui exposto para qualquer pessoa vir. Então já tem os números preparados, mesmo de máquina ou mesmo que são escolhidos por essa funcionária, você chega aqui e paga. E aí geralmente tem um valor que você precisa pagar, esse aqui, por exemplo, é 10 reais para cada pessoa entrar, ah, esse aqui 13 reais, e esse específico era 50 reais, porque era um bolão de 10 dezenas, dividido para 24 cotas. E aí essa funcionária escolheu a deia de cada número e não participou da cota. Agora mesmo, inclusive, Loares, a gente encontrou uma pessoa, que todo mundo está chegando aqui falando isso, né, nossa, olhei o bolão, mas vi que ele estava com um valor um pouquinho elevado, escolhi o mais barato, ou seja, eu até brinquei com o pessoal, a sorte está passando raspando aqui, muita gente tem chegado e falado isso para você. Sim, eu costumo receber muitas críticas, porque normalmente o pessoal, o lotérico, tem o costume de fazer poucas cotas, né, entre 10 e 15, eu costumo colocar de 20 a 40, aí o pessoal ainda reclama, fala, não, se for para dividir com 40 pessoas, eu não quero não. E graças a Deus, dessa vez deu certo, eu consegui dividir esse prêmio da Mega Sena enorme em 24 cotas. Aí, tá vendo, se tivesse escolhido com o maior número de pessoas, mas eu acho que é porque a pessoa às vezes vai falar assim, ah, vai ganhar, mas vai dividir com mais gente, será que não tem isso também? É, assim, ah, não, se for um prêmio pequeno eu não quero, mas 2 milhões para mim, 1 milhão para mim já está suficiente. Mas 8 milhões já dá para fazer muita coisa, né, o que você faria se você tivesse levado essa cota? Aí eu ia deixar aplicado, vários clientes que eu já conversei hoje cedo, já me falaram que já fizeram a conta, e vai dar de 86 mil a 90 mil por mês esse dinheiro aplicado. Isso, mas aplicado o quê? Em poupança, que é o menor rendimento que tem. Isso. Ou seja, se você aplicar, se você for um pouco mais ousado aí, aplicar esse dinheiro aí, numa renda fixa, CDB, né, talvez renda ainda mais. Ó, os números sorteados, Aluares, foram 4, 13, 18, 39, 55 e 59. Tem um número que eu sempre aposto, que é o 55, dessa vez eu não apostei, então, né, quem não aposta não leva, né? É, e eu escuto muito isso, porque a gente está acostumado a registrar jogo, né, e não é sempre que a pessoa ganha, e sempre fica assim na trave, ou ganha ou não ganha, o importante é tentar, porque, como diz a caixa, a sorte é para todos, só tem que tentar. É isso, Aluares, então fica a dica aí para você também, que teve a sorte, ó, passando, raspando aí, vem para cá, faz seu bolão, faz sua aposta simples também, né, Aluares, quem sabe? Volto com você, obrigado pela sua participação, tudo de bom, parabéns. Pois é, Camila, e a informação aí, que tem um hospital aí na região, né, que é, eu vou falar aqui já, o pessoal da UFG, do Hospital das Clínicas, né, o pessoal autorizou falar, é um grupo lá do Hospital das Clínicas, né, que está em festa, né, o hospital está em festa, só que tem que dividir para tanta gente que não dá para chutar o balde e pedir demissão do emprego, né, Yuri? Acho que 170 mil dá para comprar um apartamento, alguma coisa, todo mundo comemorando, mas só em trabalhar, né, não foi dessa vez que ficaram milionários, que o prêmio vai ter que ser dividido para muita gente, mas a galera está em festa lá no Hospital das Clínicas, parabéns, né, quem não tenta, não ganha de jeito nenhum. Camila, obrigado, um abraço a todo mundo aí, viu? Então fica aí essa informação, o prêmio saiu para Goiás, foi dividido aí para muita gente, mas já dá, né, o povo é ambicioso, hein, Elias? Só 170 mil para cada um, só, gente, é muita coisa, né?